Opa gente, Daniel Versoza. Opa gente, Matheus Versoza. Nós estamos ao vivo diretamente dos estúdios NIT com nova notícia no ar. Os últimos dias foram agitados na vida do Whindersson Nunes e hoje vamos fazer um grande resumo do que aconteceu nesses últimos tempos. Pra começar, vamos falar sobre a última polêmica em que o youtuber se envolveu. A colunista Fábia Oliveira do IG publicou uma matéria dizendo o seguinte Whindersson Nunes e Luísa Sonza juntos no Rio? Há quem diga que a vinda de Whindersson Nunes ao Rio não foi a passeio. O youtuber teria vindo encontrar a ex-luísa Sonza em um hotel na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. A reserva do quarto teria sido feita no nome do empresário de Whindersson. Tudo no sigilo, tudo no esquema. Cipa tem... Valeu. O Whindersson respondeu a colunista escrevendo o seguinte Essa Fábia Oliveira deve ter algum fetiche em eu encontrar com Luísa em um hotel. Ela quer que seja num hotel. Mas como sei que não adianta ficar desmentindo tudo todo dia, queria pedir um favor a todos vocês, artistas, que já foram prejudicados por notícias imaginárias e falsas dela. Me chamem no Whats ou DM, vão montar um documento que ou ela para com isso ou vira roteirista de ficção. Mas agora vamos falar sobre a treta entre o Whindersson e Felipe Neto. Se você ainda não viu nosso último vídeo, recomendamos que vocês assistam para entender tudo que aconteceu entre o Felipe e o Whindersson. Enfim, vamos lá. O Whindersson foi para o Rio de Janeiro e tweetou o seguinte Tô aqui no Rio, Felipe Neto. Quer abrir as portas da sua casa para mim? A gente pode discutir como ajudar o país ou tu quer peidar para dentro, igual todas as outras vezes que tentei conversar com você. Vida real mesmo. Minha segurança é a mesma que a sua. Tá seguro. Que tal? Junto com esse tweet, ele publicou um print de algumas curtidas que o Felipe Neto deu e nessas curtidas estavam os seguintes tweets. A pessoa evita falar de como está a situação do país por causa do governo, por medo de perder seguidores. Pessoas morreram e o mais fácil era não falar nada sobre isso e apenas fazer piadas para ganhar like. Mas quer lacrar falando que gasta dinheiro com doação ao invés de gastar com futebol. O Felipe Neto respondeu ao Whindersson e se negou a receber o humorista. E sua resposta, ele escreveu o seguinte. Irmão, encontra paz. Do fundo do coração, encontra paz no seu coração. Desejo realmente que você supere isso tudo e um dia a gente possa conversar direito. Sem você estar assim. Até lá, te desejo melhoras. Abraços. Minha briga é com esse desgoverno. Todo o resto é irrelevante e só desejo paz. Harmonia e principalmente terapia. Eu sempre recomendo terapia para todos nós. Sempre. Inclusive para quem não sente nenhum sintoma. Caso vejam alguém tirando de contexto o meu tweet desejando mais terapia para todos, ajudem a desmentir, por favor. Otário escroto. E agora chegou a vez de mostrarmos o cara que mais lambe a pica do Felipe Neto. E eu duvido vocês encontrarem alguém que mais baba ovo do que esse doente, esse careca. E eu vou falar. Se achar, eu dou 100 reais. Para qualquer um que achar. E estão falando de nada mais nada menos que o Clayson, aquele pangarezão. O cara que na biografia de seu Twitter coloca amigo do Felipe Neto. Aí gosta de passar vergonha. Depois de ver a briga entre o Felipe Neto e o Whindersson, o Clayson, como um bom capacho, resolveu ajudar seu chefe. De toda essa loucura do Whindersson, revoltadíssimo porque o Zé Passini pediu para ele investir uma grana no Vasco, O que mais me intriga é esse app de tornar buracos nas estradas florescente. Juro que não é piada, porque ele fala em tom sério. Mas se não é piada, como não ri disso? Antes de mostrarmos a resposta do Whindersson, o usuário respondeu o Clayson escrevendo. Faz isso de novo. Você se descreve oficialmente como amigo do Felipe Neto na sua bio. Juro que não é piada, porque você fala em tom sério. Mas se não é piada, como não ri disso? Aliás, esse trouxa aí já começou passando vergonha falando que é um aplicativo e eu vou ler exatamente o que o Whindersson falou e vocês tirem suas próprias conclusões, até porque não é muito difícil de entender. Estou financiando uma pesquisa para um motor adaptado para motorizar qualquer tipo de cadeira de rodas e um dispositivo que deixa uma mancha florescente nos buracos das estradas para ninguém se acendentar à noite, já que não tampam os buracos. Não tapam, né? Não vou gastar nada com o time, só torcer. Tá aí, otário. Otário é um bravo, passou vergonha. Agora voltando, falar sobre o Whindersson Nunes, que inclusive eu amo. Ele respondeu dizendo o seguinte Mentira, alguém pediu para eu investir e eu disse que não. Esse Zé Passini disse Por isso que você é corno. Não é um aplicativo. É um dispositivo instalado ao carro que torna um buraco luminoso, evita acidentes e envergonha quem deveria cuidar das estradas. Você é formado, mas é burro. O Clayson respondeu, cara, pense bem. Tente entender quem está realmente sendo burro nessa história toda. Vai tomar no seu cu, Clayson. Ele seguiu falando. Aos 4 anos, o Whindersson disse que iria criar um aplicativo para tirar as pessoas da depressão e que isso iria revolucionar o mundo. Agora esse dispositivo que deixa buracos fosforescentes. Daqui a pouco, ele vai deixar pessoas de precisas fosforescentes e mandar todos para uma rave. Tá aí. Quem riu dessa piada, eu vou dar 200 reais. Quem riu, deixa o dislike. Não, quem riu, sai do vídeo e se desinscreve do canal. Por favor. Quem riu? Nas respostas do Clayson, usuários escreveram o seguinte. Eu odeio o Clayson. Só um ponto? Foi, o usuário não escreveu isso daí não. Vale o destaque. Foi eu que falei. Então vamos lá. Clayson, não defendo o Felipe nas tretas de Twitter. Pelo menos, não incondicionalmente. Só ridículo. Por quê? O Whindersson estava na paz quando foi ofendido por um dos protegidos do Felipe sem que o piauense fizesse nada. O Felipe nem sempre está certo. Se liga. Vocês perturbam a cabeça de um cara que acabou de perder um filho que vem de uma série de sofrimentos e fazem isso usando o relacionamento com a pessoa que ele amava muito, distorce a situação em favor da zoeira e humilhação alheia. O cara fica puto e responde e vocês não gostam. Que desnecessário, cara. Na moral, começa a seguir o cara porque acha ele inteligente, tem um papo cabeça, aí começa a se comportar como um moleque de 10 anos por causa do mimado do patrão. Foda, viu? Deixando de te acompanhar, Clayson. Melhore e volte a ser o homem consciente de antes. Não é por nada não, mas uma pessoa que precisa colocar na bio amigo do Felipe Neto pra ser algo na internet não pode manter a fachada de que é um cara consciente. Eu acho que já tá bom. Acho que já deu pra mostrar bem o que as pessoas acharam, né? Do que foi comentado por esse careca. Isso é um mongoloide. Esse doente. Só fala merda. E que ele não passa de um baba-ovo do Felipe Neto. Ouso dizer que o maior baba-ovo de todos os tempos. Tá? O tarião bravo. Enfim, rapaziada. Por enquanto é isso. Não se esqueça de clicar em gostei. E de se inscrever no canal para acompanhar as próximas notícias. A edição do New York Treta vai, chega no fim. E eu vou falar. Você vai falar mais? Eu quero desafiar o Clayson por luta de boxe. Se eu pegar ele no mano a mano, eu vou chegar cheio de outro. Não, vai, chama. E aí, Clayson. Vamos trocar um soco no ringue com regra? Eu te desafio seu pangaré. Eu vou quebrar ele, mano. Pode pá? Pode pá. Pelo Windows que eu amo muito. Fechou. Gratidão. É isso, rapazada. Ficamos por aqui. Falou. Faz o W. A edição do New York Treta vai chegando ao fim. Ficamos por aqui. Falou. A edição do New York Treta vai chegando ao fim. A edição do New York Treta vai chegando ao fim. A edição do New York Treta vai chegando ao fim.